Oi pessoal, tudo bem aí? Desculpem os minutinhos de atraso, a gente está resolvendo uma questão técnica aqui. Alguém tem que reclamar com a Apple que não está funcionando o wireless do iPhone. Enquanto isso, se você puder ir fazendo a gentileza de acessar essa plataforma e ficar junto comigo aí online, eu já explico para vocês o que é isso e o teste que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Nós vamos fazer aqui um protótipo, uma versão beta, um teste de uma novidade e por isso que seria legal se vocês conseguissem logar aí. Deixa eu ver aí. Eu vou logar também aqui. Mas o problema é fazer tudo isso e não conectar por algum motivo, né? Aí vai ser meio estranho. Eu descobri que o 3G da Vivo é muito ruim aqui. Então vocês me desculpem se alguma coisa fica lenta, tá? Durante a apresentação. Mas vamos lá, vamos começar da seguinte maneira. Agora a gente já está ao vivo, já está no ar. Vou tocar. Chega aí, seja bem-vindo. Pois bem, esse camarada que vocês estão vendo aí na tela sou eu e eu nunca gosto de perder muito tempo da apresentação me introduzindo, né? Explicando quem sou eu. Então eu já preparei logo de cara dois bitlis. Você pode tirar uma foto e guardar. Por quê? Porque um tem o meu disco. O primeiro link. Então você pode fazer o download do meu CD. É um disco de música instrumental, de jazz, bossa nova. É um disco para descompressão. E um disco também, se você for desenvolvedor de games, que você pode pensar se alguma faixa combina com o game que você está fazendo. Então, baixa que possivelmente você vai gostar de alguma trilha. E o outro, Bitly, tem o meu currículo. Aí se você quiser saber profissionalmente quem eu sou, formação acadêmica e tudo mais, é o link de baixo, bit.ly barneybio. Tem lá várias maneiras de apresentar quem eu sou. Aqui na Campus Party, pessoal, eu sou o diretor de inovação do evento. Eu trabalho na MCI, que é a empresa organizadora da Campus no Brasil todo. E já há dois anos eu fui convidado pela Campus para assumir esse papel de diretor de inovação para o evento em si, tentando trazer coisas novas aí para você. Então, a cada edição da Campus Party, eu faço essa apresentação aqui, a gente vai mudando um pouco o contexto dela, para que eu tenha a oportunidade de, juntamente com vocês, testar algumas coisas. Esse é um pouco da ideia por trás disso que vai acontecer aqui. Ao mesmo tempo, eu falo com vocês sobre empreendedorismo, falo com vocês sobre aprendizagem criativa e sobre música. Por isso que o nome desse quadro é Música, Inovação e o que mais dá na telha. Para fazer isso funcionar legal, eu vou precisar da interação de vocês, vou precisar que vocês participem. Por isso, eu convidei vocês a se juntar a mim nessa sessão online, para que a gente tenha alguns momentos de interação, ok? Então, eu vou testar alguns features novos e seria legal vocês estarem online. Primeira coisa que eu já estou testando, por exemplo, é essa função, onde o palestrante do próprio celular dele tem a capacidade de trocar o conteúdo da tela. Normalmente, num evento como esse, a gente coloca todo o conteúdo na House Mix, que é o pessoal aqui do nosso audiovisual, e aí o palestrante vem com o passador e vai trocando. Como aqui é Campus Party, aqui é terra de testar inovação, é terra de descobrir o novo, a gente está começando a prototipar algumas outras maneiras de fazer isso. Como é que um palestrante pode controlar o seu conteúdo de outra forma? Fazer uma apresentação PowerPoint-less. Imagina, se tivesse um evento onde a regra fosse senhores speakers, é proibido usar PowerPoint. Ferrou! Então, é um pouco disso que a gente está brincando aqui. Vamos ver uma coisa. Oop! A gente tem que ser mais forte que eles, aqui é o palco principal. Oop! Viram aí? Desculpa. Olha só. Até perdi o raciocínio. Muito bem. Ambiente de testes, protótipos. Isso é o que a gente vai fazer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Primeira coisa que você vai ver é que tem um cantinho ali que você pode tirar a sua foto. Se você já acessou a plataforma, você pode tirar uma foto aí, salvar, guardar. É legal. Tira, faz isso que a gente vai testar um feature com as fotos no final da brincadeira. Enquanto isso, você já baixou aí o meu disco. Eu vou apresentar o auxílio luxuoso que eu tenho para fazer essa apresentação para vocês, que é o Felipe Gonzalez. Uma salva de palmas aqui para o Fê, por favor. Ele merece. Se você não sabe quem é o Felipe Gonzalez, ele é o nosso curador da área de educação do futuro. Trabalha na equipe da Campus Party. Mas, nesse momento, ele está de licença da Campus e está lá em Roraima, trabalhando junto com o pessoal do Unicef, nas questões da transitoriedade e dos refugiados. Esse é o legado da Campus Party. O nosso negócio não é só ser um evento de tecnologia. É transformar a sociedade pela inovação. Certo? É importante que vocês saibam disso daí e estejam junto com a gente. Então, vamos fazer a primeira interatividade aqui. Quem já baixou o app da Campus? O aplicativo da Campus é fundamental, porque ele é o canal de comunicação entre o evento e vocês. Agora, às vezes a gente vê o feed e vê alguém falando Ah, esse aplicativo... Pessoal, saibam que quem fez esse app foram pessoas exatamente iguais a vocês. Se vocês não sabiam disso, novidade. Nós fizemos há dois anos atrás um hackathon para desenvolver o novo app da Campus. Esse aplicativo que vocês usam, que é integrado com o campuseiro, foi desenvolvido por uma equipe de campuseiros. Depois que eles ganharam o hackathon, eles foram lá para a sede da Campus Party, na Itália, ficaram três meses e desenvolveram esse app que agora está implementado. Pois bem. Agora, essa é a versão 1. A versão 2, a gente gostaria que viesse com mais funções interativas. Algumas coisas que não são só informativas. Coisas onde o palestrante pode trocar com o público. E alguns desses features nós vamos testar agora, nos próximos 30 minutos. As funções mais legais são embarcadas no aplicativo oficial da Campus. Então, tem um time de desenvolvedores trabalhando nisso daqui. E aquilo que funcionar bem e que a gente gostar, vai ser embarcado no app ano que vem. Legal, não é? Não é? Ambiente de inovação, de prototipagem. Isso aqui é uma demo. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou mandar para vocês um convite aí no celular de vocês. Você vai só clicar em aceitar. Mandei. Ah lá. Ok. E o desafio é o seguinte. Nós vamos fazer uma nuvem de palavras aqui. Então, pensando em Campus Party, a primeira palavra que lhe vem à mente, você escreve e submete. Tem um campinho aí, acrescentar palavra, você escreve e submete. Já está pintando algumas coisas ali. Aê. Vamos fazendo esse exercício um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazendo um som. Vou falar aqui já. Olha só. Fernando Guiço, seu lindo, campusero raiz, especialista em segurança cibernética, e hacker. Ih! Desculpem. O Fernando Guiço veio falar assim, que às 18h15, no palco Coders, vai ter um desafio de programação, e ele está procurando meninas, tá bom? Então, meninas programadoras, às 18h15, no palco Coders, para participar de uma maratona de programação. É isso, Fê? Tá bom? Alô? Tem menina programadora aí? Por favor, palco Coders, 18h15. Estamos contando com vocês. Tá certo. Muito bem. Será que alguém tira uma foto disso aqui, por favor? Para a gente guardar, essa nuvem de palavras aí. Daí, pessoal, tem uma função que eu pedi para os desenvolvedores acrescentarem, porque eu fiquei preocupado, né? Falei assim, hum, e se alguém começa a escrever sacanagem lá no palco? Né? Pois é perigoso. Então, eu pedi para eles colocarem uma função aqui, onde eu posso tirar alguma das palavras da tela. Vamos lá. Eu vou escolher a palavra sacanagem que pintou ali, ó. Cadê a sacanagem? Alguém dá um like aí no sacanagem? Vamos todo mundo dar like no sacanagem, para ver se funciona bem a nuvem de palavras. Então, pega aí a sacanagem e vai todo mundo dando like. Ah lá. Mais like. Mais like na sacanagem. Ah, ô, garoto. Mais um pouquinho. Todo mundo gosta disso, né? Essa palavra é impressionante. O que eu vou fazer agora? Vamos ver se funciona. Desenvolvedor é fogo, né? Quando não dá certo, ele fala assim, ah, estava lá no backlog. Vamos ver se o cara deu um tique no backlog. Tchau, sacanagem. Tchau, sacanagem. Tchau, sacanagem. Ei, depois do sexto clique não dá mais para tirar? Então, vou tirar outras coisas. Vou tirar Flamengo. Vou tirar Bolsonaro. Desculpem. E a sacanagem fica ali. Vou tirar essa palavra feia que vocês mandaram aqui. E o sacanagem fica ali. Então, está vendo? Feedback para o desenvolvedor, né? Já que vocês já estão online, deixa eu testar uma outra coisa. Eu falei assim, cara, aquela faixinha do rodapé tem uma hora que vira uma sacanagem, porque ela fica o tempo inteiro ali incomodando. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Ah, essa funcionou, né? Pelo menos essa daí. Certo. Algumas coisas estão funcionando, outras não. Pelo jeito é isso. Vou tirar aqui o Lula Drão também, que vocês estão falando muito de política, não é por aí. Certo. Melhor eu congelar, que agora vocês estão ficando muito sacanas, viu? O negócio está ficando feio aqui. Vocês falaram assim, a função de esconder não está funcionando agora, então toma. Pronto, está congelado. Ninguém consegue mandar mais nada. Essa aqui é a nossa nuvem de palavras, Campus Party. Meu amigo fotógrafo, pode capturar, por favor. Sacanagem está grande ali. Não é porque eles gostam, não. É que eu pedi para todo mundo dar like, tá? Ok. Vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Quem aqui conhece a aprendizagem criativa? Algumas pessoas. É por isso que eu amo a Campus Party, porque eu tenho a chance de vir aqui, no palco, e falar para vocês sobre inovação, música e aprendizagem criativa. Pois bem. Vamos assistir um vídeo e depois eu explico para vocês o que isso tem a ver com a aprendizagem criativa. Alguém já tinha visto esse cachorrinho? Já? Esse cachorrinho foi lançado pela Sony. Eu estive junto com o Tonico este ano no SXSW, em Austin. E aí na casa de ativação da marca, eles estavam mostrando esse cachorro e era uma sensação. A minha filha, eu tenho duas meninas. A Manu, que faz 11, amanhã é festinha dela, eu estou voltando daqui, vou direto para o aeroporto. Beijo para a Manu. E a Vitória é de dois anos. E a Manuela fala para mim assim, papai, eu queria um cachorrinho, eu queria um cachorrinho. Está aqui, eu acabei de descobrir qual que é o cachorrinho certo para a minha família. Mas, quero usar esse cachorrinho como pano de fundo para falar sobre aprendizagem criativa. E eu vou precisar da participação de vocês daqui a pouquinho. Quando você vai ensinar uma criança, o melhor jeito de transmitir conteúdo, ensinar, é através da brincadeira. Todo mundo sabe disso? Dentro do MIT, que é parceiro da Campus Party, ali na área de educação do futuro, existe um departamento que fica dentro do MIT Media Lab chamado Lifelong Kindergarten, que significa vida longa ao jardim de infância. Ou seja, ali eles põem adultos sentados como crianças para aprender brincando. Aprendizagem mão na massa é a melhor maneira de você aprender. seus filhos e também você. Daí, os caras tiveram esse insight de que para promover uma aprendizagem legal de programação, a melhor coisa seria a criança ter um estímulo. E qual estímulo melhor para a criança do que a brincadeira? Então, eles lançam esse cachorrinho chamado Aibo que não faz absolutamente nada. Todos os comandos do Aibo são codados. Codados utilizando Scratch. Quem conhece o Scratch? Aí deveria ter mais gente aí. Então, tá bom. O Scratch é uma plataforma de desenvolvimento open source que você pode achar lá no site do MIT.edu e baixar. Você baixa tanto o Scratch Studio que é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Scratch. Então, você entra lá no MIT.edu você baixa o Studio do Scratch e baixa também alguns projetos. E como é tudo código aberto você pode abrir os projetos e ver a programação inicial que foi feita. a ideia é ensinar a programação em blocos de uma maneira mais simplificada para as crianças. Também funciona com o adulto. Lembra, o cachorrinho, os comandos são feitos todos aqui. Dá patinha, deita, rola, finge de morto. Tudo para o Aibo é programado através do Scratch. Programado através da programação em blocos. Com esse intuito de tangibilizar a brincadeira. Então, a criança ela é compelida a programar porque aí o cachorrinho dela vai aprender novos skills. Como aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos um projeto de Scratch que é uma bateria, um sampler de bateria. Vai lá, Fê. Ok? Então, E o Makey Makey, vocês conhecem? Então, eu estou mostrando um monte de coisa nova para vocês hoje. Estou feliz aberta com isso. O Makey Makey é essa plaquinha de Arduino. Está vendo? Que conecta com o Scratch. Então, você vai poder fazer a sua programação em bloco, plugar o seu Makey Makey, que é o que a gente vai fazer agora. E, mais uma vez, tangibilizar o seu aprendizado divertido, trazendo isso para o mundo real. Do código para o mundo real. O de uma programação de sons de bateria para a gente fazer uma bateria humana aqui na Campus Party. Preciso de três voluntários para me ajudar nessa interatividade. Por favor, chega aí. Pode vir. Os três primeiros que chegaram aqui vão participar com a gente disso. Nós vamos fazer duas turmas, tá? Pode subir. Nós vamos fazer duas turmas. Tudo bem? Fica ali do lado do Felipe. O Fê vai dar uma instrução para vocês. Então, imagina. Programamos. Temos sons de bateria aqui. E agora a gente vai tangibilizar isso. Enquanto ele passa o briefing, eu vou fazer uma onda. já está fechado? Já está fechado? essa franquia se gosta. Essa franquia se gosta. ok? Testados. Então, vamos lá. Programação em bloco na tela. Scratch, open source, MIT na área, educação do futuro. crianças aprendendo robótica, crianças aprendendo código. Tangibilizando a experiência. Nossa primeira bateria humana. Ok? Estão prontos aí, menino? Estamos prontos aí? Estão prontos aí? Então, eles vão tentar fazer um ritmo. Eu vou acompanhá-los e depois a gente vai chamar um segundo grupo e aí a gente vê quem ganha. Está muito parecido o som. Põe bumbo, bumbo e caixa. Olha que legal. Nós vamos trocar aqui o som. Estava tocando ximbal e caixa. Vamos pôr o bumbo. Põe um bumbo na mão dele. Aê. Bumbo e caixa, Fê, é mais legal. Esse assim está bom. É que a caixa fica mais legal que o ximbal. O ximbal é o e a caixa é o Ah! 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 Ok. Esse foi o grupo um. Mais dois que queiram tentar aqui, por favor. Vocês ficam aqui que a gente já vai saber quem foi o melhor grupo. Mais três voluntários. Por favor, temos que ser rapidinho, como eu comecei atrasado, eu tenho que correr aqui. Vamos lá. Chegaram os três? Vocês já entenderam o desafio, né? Entenderam? O desafio é vocês fazerem um ritmo nessa nossa bateria humana. Pessoal, vou voltar aqui o recado mais importante dessa noite. A gente está usando essa cena brincalhona e lúdica aqui. É esse. Mas você tem que pensar nisso, que você tem que voltar para casa e mostrar para o seu filho que ele consegue brincar com programação. Que ele consegue aprender programação em bloco de uma maneira muito mais fácil. Parte do desafio que a Campus Party se propõe a resolver para a sociedade é educar o educador. Para que a hora que ele volte para a escola, ele tenha todo um arsenal de coisas novas para levar para as crianças. Para levar para os alunos. Esse é o papel do Fórum de Educação, do Campus Educação do Futuro, né, Francesco? Então, a gente treina os professores nisso aqui, para ele voltar para a escola e ter um arsenal diferenciado para a educação dos alunos. Não é bacana? Já estão? Um, dois, três, vamos lá! Um, dois, três, vamos lá! Esse foi o grupo dois, uma salva de palmas, por favor! Ok! Voltem aí comigo para o celularzinho de vocês. Agora, é, eram dois. Agora eu vou testar uma outra função. Fica aí comigo. Eu preciso que vocês me digam aí no celular de vocês quem venceu. Se foi o grupo um ou se foi o grupo dois. Agora é com vocês. A gente usava bastante o osômetro, né? O O mais forte leva. Mas como eu disse para vocês, a gente quer testar um pouco de interatividade. Então, vamos ler, vamos ver. Já temos aqui 30 votos, 29 votos. 31, 32, 33, 35. Vamos lá? Posso fechar e ver o resultado? Oh, a galera está votando aí, hein? 50 votos, 60 votos. E agora a gente vai saber quem venceu. E o grupo que vencer. Eu acho que a gente já sabia. O resultado está aí atrás. Acho que a gente já sabia. Uma salva de palmas aqui aos dois grupos, por favor. O grupo que ganhou, vem aqui, por favor. Receber o seu CD e um beijo. Opa. Não, o beijo você pode dispensar, cara. Ó, espero que vocês gostem. Não se esqueçam que é música de videogame, tá bom? E vocês, fica só com um beijo. Obrigado pela participação. Mais um aplauso aqui para os nossos voluntários. Valeu, pessoal. Ok. Vamos seguindo aqui. Eu estou com pouquinho tempo. A gente só quer mostrar mais uma coisa para vocês. Que também está dentro desse contexto de aprendizagem criativa. Aprendizagem mão na massa, que a gente fala. Estão curtindo essas inovações interativas? Legal pra caramba? Então, veja só. Primeiro, eu controlo o conteúdo do meu celular. Segundo, eu interajo com vocês. Lanço pesquisas em tempo real. Faço nuvem de palavras. E aí, a gente quer embarcar todas essas funções na ferramenta mais importante de comunicação que tem na Campus Party. Que é o aplicativo oficial. Você deve instalá-lo. Ok. Agora, eu vou falar com vocês de Incredibox. Como o tempo está curto, para essa a gente não vai chamar voluntário. Normalmente, eu chamo. Para essa, vai só o Fê aqui. Ele vai mostrar para vocês. Vocês também podem tirar foto para mostrar para os seus filhos. Está ali. Em credibox.com é mais uma iniciativa do software livre. É grátis. Open source. Essa versão web, você não paga nada. Se você gosta de música, se você gosta de sampling, se você gosta de brincar com batidas, É isso que você vai conseguir fazer na sua casa. Cada bonequinho representa um som. E aí, o Fê começa a jogar os timbres lá para cima. E vocês vão ver o sampler. Uma salva de palmas aqui para o nosso DJ Felipe. E aí, o Fê começa a jogar os timbres lá para cima. E aí, o Fê começa a jogar os timbres lá para cima. E aí, o Fê começa a jogar os timbres lá para cima. Não é legal demais? Então, anotem. Como o tempo está muito corrido, a gente vai parar esse número. Normalmente, a gente chama uma galera para participar também. Faz outro desafio de credibox. Mas eu queria que vocês levassem isso. Por quê? Porque agora a gente falou de programação em bloco. Agora eu estou falando de software livre. Aqui é software livre ajudando a sua capacidade criativa. Vocês sabiam que nessa sociedade que a gente espera aí, que está sendo transformada pela inteligência artificial, tem um determinado momento que a gente chama de singularidade. Que é a hora que a inteligência artificial supera a inteligência humana. Todo mundo sabe disso, né? Não temam a questão da troca dos empregos. O robô não quer roubar o seu emprego. Mas ele pode te ajudar a que você tenha mais tempo para as disciplinas criativas. Aí é onde entra a economia criativa. Doze disciplinas da economia criativa. Música, dança, arte, fotografia, gastronomia. Se o mundo for para onde a gente acredita que está indo, e aqui na Campus Party o nosso barato é hackear o código fonte do mundo, a gente quer acelerar para que esse momento chegue logo, você vai ter mais tempo para se dedicar a essas coisas. Aí é um mundo mais bonito, uma sociedade mais inteligente, mais criativa. Imagina, essa ferramenta está à sua disposição. Não fique esperando, começa hoje. Já começa a potencializar a sua criatividade. Certo? Vou voltar agora para a plataforma. A gente já está terminando. Como a gente falou bastante de tecnologia e educação, e aprendizagem criativa, e essas coisas que a gente ama, que a gente pulsa, eu vou mostrar um vídeo para vocês de um sujeito que eu sou muito fã, sei que também o Francesco é muito fã, e eu estou falando do Jack Ma, que é o fundador lá do Alibaba, esse chinês genial. Então ele foi fazer uma palestra no fórum de Davos, não, foi no World Economic Forum, e ele falou exatamente dessa questão da educação pela tecnologia e com o significado. Então dá uma olhada nesse vídeo. Vou mandar daqui. E aí a gente já conversa. Educação é uma grande desafio. se não mudar a forma como ensinamos, 30 anos depois, vai ter um problema. Porque a forma como ensinamos, a coisa que... Desculpem, tá? O vídeo é curto, eu cliquei para voltar sem querer. Educação é uma grande desafio agora. Se não muda a forma como ensinamos, 30 anos depois, vai ter um problema. Porque a forma como ensinamos, a coisa que ensinamos nossos filhos são as coisas do passado 200 anos, que são conhecimentos. e não podemos ensinamos nossos filhos competentes com a gente, que são mais inteligentes. Nós temos que ensinamos algo único, que a gente não pode ensinamos com a gente. Valer, acredito, pensamento, thinking teamwork careful others these are the soft part the knowledge may not teach you that hmm folks that's why I think we should teach our kids of sports entertain the music painting art to making sure human should be different from everything we teach should be different from machine if the machine can do better you have to think about viram não é um bom vídeo dá pra ficar pensando né então pessoal mais uma vez se você quiser saber alguma coisa adicional aqui estão os links quero reforçar o convite do fernando guiço agorinha 18 e 30 no palco colders estamos precisando de meninas programadoras meninas colders ok eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês foi muito legal espero que vocês tenham curtido muito obrigado por me ajudar a testar essas interatividades e eu vejo vocês na próxima campus party valeu pessoal e aí Obrigado.